Música Hoje estamos num dia feliz aqui em Caraguatatuba. É o projeto Empreenda Caraguatatuba. Por três anos a gente vem trabalhando aqui na cidade. A vocação da cidade principal que é turismo. Então são grandes projetos realizados nesses três anos, em diversos segmentos e hoje como ponto alto desses projetos a gente tem o seminário Empretec acontecendo aqui na cidade. Com turma cheia, com 30 empresários dos mais diversos segmentos. Então nós temos hotelaria aqui representados, o nosso setor de alimentação fora do lar, economia criativa, área de saúde, de beleza. É todo mundo enganjado em fazer uma Caraguatatuba mais focada para atender cada vez melhor os empresários aqui da cidade. esse público que tem aqui da cidade, mas também os turistas. O SEBRAE está muito atento a isso, junto com a associação comercial. O seminário está sendo aqui hoje uma grande parceira nossa, junto com a prefeitura municipal, com esse olhar para o futuro. A gente não tem dúvidas que empresários mais capacitados e ligados a essa área de liderança, de empreendedorismo, principalmente de autoconhecimento, onde esse seminário traz o autoconhecimento com os comportamentos empreendedores. A gente tem deixado e vai construir um grande legado aqui na cidade de empresários fortes, uma cidade forte, associações fortes e uma cidade pronta para o futuro, cada vez mais recebendo grandes turistas, recebendo pessoas que fazem a diferença aqui na cidade. Comecei a trabalhar com a minha empresa faz dois anos, desde 2017. É uma empresa de vinhos aqui em Caraguatatuba. E comecei antes de abrir concursos online, me informar sobre gestão, sobre financeiros, coisas assim, tudo pela SEBRAE. E eu gostei muito também da possibilidade de ter o chat online, que eu perguntei diretamente para as pessoas lá. Aí foi evoluindo, fizendo o meu plano de negócios, abrimos a empresa e ao longo desse trâmite a gente pensou que tem que ter alguma coisa a mais para aprender, para se especializar mais. E hoje, finalmente, sendo chamado aí, dá uma emoção muito boa, né? A gente até chorou um pouquinho, né? Porque é uma semana bastante trabalhosa, com bastante pressão, que termina positivamente assim. É uma conquista que eu tenho orgulho, sim. E acho que não vai terminar aqui, mas agora vamos pôr mal na massa e o que a gente aprendeu, vamos pôr em prática lá fora. Estou aqui agradecendo a parceria com o SEBRAE e a Prefeitura, dando o maior apoio para que todo esse evento que está acontecendo aqui tenha acontecido. Eu também sou um empreteco. Isso aqui é um autoestima, faz você mergulhar naquilo que você potencial, que você mais pode recolher na sua vida, que é o empreendedorismo. Então vamos aproveitar. Prefeitura, SEBRAE e a associação estão de parabéns. Espero que no futuro tenhamos mais empretec aqui na Associação Comercial. O empretec foi surpreendente. Foi uma surpresa. Eu acho que todo mundo fala que é um divisor de águas e você fala que é intenso. E você não acredita que possa fazer tanta diferença. Como você muda em poucos dias, ele mostra para você aonde realmente você precisa melhorar. A gente fala assim, ah, isso aqui foi feito quando? Parece que já tem um mês o seminário. Porque acontece, você produz demais, acontece muita mudança em pouco tempo. Eu acho que vai ser de grande valia para mim. Primeiramente, a gente quer agradecer muito a parceria com o SEBRAE. E para a Prefeitura de Caraguai é fundamental essa parceria com o SEBRAE. Primeiro porque esse curso do empretec, na visão do nosso prefeito Aguilar Júnior, é que na qual nós estamos hoje com 30 empresários da cidade, 30 líderes, né? Com certeza vão sair com um gás muito forte para empreender a nossa cidade. E a conta do prefeito é básica. Se cada desses empresários gerarem novos empregos, 5 novos empregos na cidade, nós estamos falando aí de 150 novos empregos sendo gerados na cidade. Então, a gente está muito satisfeito, muito feliz com a parceria do SEBRAE, com esse curso do empretec. Inclusive, a proposta do prefeito é para o ano que vem aumentar esse programa dentro da cidade. E, se Deus quiser, ano que vem, a perspectiva é que 100 novos líderes, pelo menos, sejam gerados com novos cursos empretec no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto